Vamos ver, pessoal. Olha a facilidade aí, ó. Vou lá buscar a carta. O menino tem isqueiro ali? Ah, tem. Olha o menino de isqueiro. Tem que esquentar na chapa. É, tá o trem. Ô Thiago. Ô Thiago. Tem isqueiro aí, bebê? Aqui, ó. Nossa, já trepou aí por cima? É maluco mesmo, cara? É doido, já foi com o cara doido, bicho. Oi. Eu ia fazer pôr a escada aqui. Ele trepou por cima da parede e ele tá deixando um pedacinho. Vou lá buscar a carne. Olha só, rapaz. Foi, mano. É, nada. É, nada, velho. Puxou o trem esquentar agora. Aê, olha só, rapaz. Demora quanto tempo, irmão? Oi? Quanto tempo demora o líquido? É. Ah, se não tivesse entrado igual a outra palestra hoje, ele vai tomar meia hora. É? Aí depois... Aí joga por dentro daquele... Não, não. Só vai lá. Vim falar que ia ter uma carne da sapatela pra me saudar. Ó, sapatel? Show de bola, hein? Tja. 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 Obrigado.